Em 2024, eu quero bater 100 mil inscritos. Por favor, se inscreva no canal. É o meu sonho bater 100 mil inscritos em minha placa do YouTube. Se inscreva no canal. E agora eu vou falar sobre como eu não gosto de mentos. Foi bem assim. Lá atrás, quando eu era pequeno. Mãe, eu posso ir pro banheiro pra apertar. Ah não, não, é outra história. Mãe, compra os créditos pra mim de menta lá? Compra. Ela falou desse jeito. Não, não, tem gosto de boeira com menta, com cocô, com digi. É muito ruim. É salgado. Por experimentar o mais forte de todos, aconteceu isso.